E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Primeiro eu gostaria de agradecer pelos 1600 inscritos, a gente tá crescendo muito aqui no canal, eu tô muito feliz com isso Obrigada pras pessoas que estão me acompanhando aqui no canal, no Instagram também Eu sempre converso com vocês lá pelo Instagram, sempre respondo os comentários aqui E eu adoro quando vocês comentam e dão sugestões de vídeo, então não parem, é muito bom E no vídeo de hoje nós vamos discutir séries que eu abandonei Gente, eu não sou uma pessoa que começa séries novas assim com frequência Eu demoro pra gostar de uma série, da carinha dela e começar a assistir Então não tem muitas séries que eu começo e paro porque eu nem começo na realidade Porém tem algumas pequenas séries que eu comecei a assistir faz muito tempo e simplesmente abandonei Não sei porquê, mas hoje a gente vai entender o porquê que eu abandonei essas séries Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo aqui também Ativa o sininho de notificação pra receber sempre, sempre, sempre as minhas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Converso bastante com vocês lá pelas redes sociais E bora pro vídeo! Bom, a primeira série que eu abandonei, que na verdade eu nem sei porquê que eu abandonei Ou talvez eu saiba bem no fundo É Breaking Bad Todo mundo fala que essa é uma das melhores séries Muito bem escrita, tem um final maravilhoso e tudo mais Faz muito tempo que eu comecei a assistir E eu assisti a primeira temporada e até a metade da segunda E X, não assisti mais Eu acho que é porque não me interessou muito Eu acho que o que acontece é que o assunto que eles abordam Eu gosto de uma coisa mais ficção científica, mais surrealista, mais distópica, sabe? E ela é tipo muito real, é uma coisa que provavelmente pode acontecer na vida, né? E é muito pesada, né? A série, vamos e convenhamos A série é bem pesada E aí eu abandonei, mas também nem tenho vontade de voltar Igual algumas séries que tem aqui na minha lista A segunda série que eu abandonei é Brooklyn Nine-Nine Mas eu vou explicar porquê Cada pessoa tem um tipo de comédia, vocês entendem? Tem uma... gosta de um tipo de comédia Tanto que tem algumas coisas que não são engraçadas pra algumas pessoas São hiper engraçadas pra outras Eu comparo muito isso comigo e com a minha amiga Mayara Porque minha amiga Mayara, ela tem um tipo de comédia Que não é o mesmo do meu tipo de comédia, entendeu? E é muito claro isso, dá pra ver E ela ama Brooklyn Nine-Nine E eu não gostei do tipo da comédia, sabe? Não é o tipo da comédia que me faz rir ou que eu acho engraçado Talvez não seja o tipo de comédia que faz rir mesmo Porque é uma comédia mais... na zoeira, assim, né? É uma comédia mais zoada Não me cativou muito Assim como pra muitas pessoas, Friends é muito chato E eu amo Friends É, gente, cada um tem um gosto, né? Outra série que eu abandonei Mas essa daqui é uma das que eu pretendo voltar a assistir Eu abandonei The Redman's Tale Mas não porque eu não gosto da série Aliás, eu acho uma das melhores séries que eu já assisti Mas eu acho ela extremamente pesada E ela é, com certeza Eu acho ela muito pesada mesmo Faz a gente repensar muito sobre o mundo que a gente tá vivendo E os pensamentos das pessoas E ela realmente é uma série muito angustiante, eu diria Ela dá muita angústia Mas é uma série sensacional, né? É uma série inspirada no livro O Conto da Aya De Margaret Atwood Que conta a história de uma sociedade distópica, né? Em que as mulheres só servem para reproduzir Só que na série eles falam de um jeito mais aprofundado, né? Os livros, o conto da Aya e também os testamentos, né? Que é o segundo livro Eles são mais... Não aprofundam tanto na história Tanto que a gente fica sabendo de muito mais coisas na série Eu amo os livros, inclusive Li os dois Mas a série eu acho que talvez por ser uma coisa mais visual Talvez pese um pouco pra mim, sabe? Eu fico meio chocada, assim, com a série Mas é muito boa E eu pretendo voltar logo, logo Eu abandonei mais algumas séries Como Unbreakable Kim Schmid Que é uma série da Netflix Que, inclusive, é muito legal Mas é um tipo de comédia bem parecido com o do Brooklyn Nine-Nine Só que pra mim ainda eu acho que ela é um pouco irreal Eu gostei da série, achei bem legal Inclusive o Titus é o meu personagem preferido Mas também não é um tipo de série que é tipo Meu Deus, eu preciso assistir É muito engraçado Ou tipo, faz muito o meu estilo, sabe? Eu só fui deixando assistir um episódio ali Um episódio aqui Mas daí... X, entendeu? Eu abandonei também The Crown Que é a série que conta a história da realeza britânica e tudo mais Eu achei a série bem legal pra falar a verdade Mas aí eu não sei Sabe quando você se distrai com outras coisas? Com outro brinquedo? Com outra série? Enfim Acho que eu me distrai com outra coisa Mas a série é muito boa, viu gente? É uma série que eu pretendo voltar, inclusive Eu quero assistir de novo desde o começo Pra eu lembrar de tudo e tudo mais Mas eu acho ela muito boa Muito bem escrita E a última série que eu abandonei Mas que assim, às vezes eu volto A assisto dois episódios e tal É Grey's Anatomy Tipo, eu gosto de Grey's Anatomy Mas ao mesmo tempo eu não gosto Porque eu acho que... É... Tem muitos episódios, né gente? É muita história Eu só gosto das coisas, tipo... Os acontecimentos novos dos pacientes, sabe? As novas doenças que aparecem na série Daí eu gosto de assistir essa parte Mas tipo, as intrigas entre eles Acho que tipo... Tipo, eu não abandonei Às vezes tem época que eu volto e assisto três episódios Daí depois eu paro Um bom tempo Daí depois eu volto e assisto cinco episódios Daí eu paro de novo Um bom tempo Então, é um jogo assim de amor e ódio entre essa série Mas quem sabe um dia eu acabo ela, né? Quem sabe? Mas é isso, gente Comenta aqui quais dessas séries você acha que eu devia investir o meu tempo E continuar assistindo Porque pra você ela vale muito a pena Lembrando que essa é a minha opinião, tá gente? Às vezes uma série não funciona pra alguma pessoa E funciona pra outra Isso é normal, né? Mas deixa aqui nos comentários quais foram as suas séries que você abandonou Porque eu quero muito saber E quem sabe eu não te convenço a ir mais fundo em alguma dessas séries Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau